Depois de passares a ponto dos dragões e salvares o príncipe e a princesa, devolve-nos ao seu pai, o rei. E ele está tão entusiasmado pelo regresso dos filhos que pretende fazer um lanche em tua honra. Mas ele tem um pequeno enigma para resolver em relação ao lanche. Ele quer saber quantos cupcakes devem encomendar. Ele não quer que sobre nenhum, mas quer ter a certeza que todos têm o suficiente para comer. E tu dizes, bem, qual é o problema? E ele diz, eu sei que os adultos comem um número diferente de cupcakes do que as crianças comem. E sei que no meu reino um adulto irá comer sempre a mesma quantidade e que uma criança irá sempre comer a mesma quantidade. E tu dizes, rei, que mais informações me podes dar? Poderia ajudá-lo um pouco? E ele diz, bom, eu sei que na última festa tivemos 500 adultos. 500 adultos e tivemos 200 crianças. 200 crianças. E em conjunto, em conjunto eles comeram 2.900 cupcakes. 2.900 cupcakes. E tu dizes, isso é interessante. Mas penso que irei necessitar de mais alguma informação. Realizaram alguma festa antes dessa? E o rei diz, claro que sim, eu gosto de realizar festas. Então, o que aconteceu na festa antes dessa? E ele diz, também estavam 500 adultos. 500 adultos e tivemos 300 crianças. 300 crianças. E tu dizes, e quantos cupcakes foram consumidos nessa festa? E ele diz, nós sabemos que foram 3.100. 3.100 cupcakes. E tu sentes um pequeno formigueiro. Achas que é possível aplicar aqui um pouco de álgebra. E dizes, bom, deixe-me ver. O que temos de descobrir? Temos que descobrir o número de cupcakes que, em média, os adultos comem. Portanto, número, número de cupcakes, cupcakes por adulto. Por adulto. E também temos de descobrir o número de cupcakes, o número de cupcakes por criança. Por criança. Então, estas são as duas coisas que temos de descobrir, porque depois podemos saber quantos adultos e crianças vêm ao próximo lanche, que será realizada em tua honra. E obter o número exato de cupcakes. Então, isto são coisas que estás a tentar resolver. E não sabemos que coisas são essas. Vamos considerar algumas incógnitas que representam aquelas coisas. Bom, vamos considerar A para adultos. Seja A igual ao número de cupcakes que, em média, um adulto come. E vamos considerar C para crianças. Então, C é o número de cupcakes, em média, para uma criança. Então, dada esta informação, vamos ver como podemos representar algebricamente o que o rei nos disse. Vamos primeiro pensar sobre esta informação a laranja. Como podemos representar isto algebricamente? Bom, vamos pensar sobre quantos cupcakes os adultos comeram na festa. Tinhas 500 adultos e, em média, cada um deles comeu A cupcakes. Então, o número total de cupcakes que os adultos comeram foi 500 vezes A. Quantos comeram as crianças? Bem, a mesma lógica. Tínhamos 200 crianças e todas elas comeram cupcakes. Então, 200 vezes C é o número total de cupcakes que as crianças comeram. Quantos comeram no total? Bom, é o número total do que os adultos comeram, mais o número total do que as crianças comeram, que é 2.900 cupcakes. Então, vamos fazer o mesmo, aplicando a mesma lógica à festa azul. Esta informação azul. Como podemos representar isto algebricamente? Mais uma vez, quantos cupcakes no total os adultos comeram? Bom, tinhas 500 adultos e todos eles comeram A cupcakes, que por agora é desconhecido. E então as crianças? Tinhas 300 crianças e todas elas comeram C cupcakes. Então, se somarmos todos os cupcakes que os adultos comeram, mais todos os cupcakes que as crianças comeram, obtemos 3.100 cupcakes. Então, isto parece que se está a tornar interessante. Tenho duas equações. Tenho um sistema de duas equações com duas incógnitas. E sabes da experiência que já tens que deves conseguir resolver isto. Podes resolvê-lo graficamente como fizeste no passado, mas agora sentes que poderá haver outra ferramenta no toolkit de ferramentas que é apenas uma aplicação da álgebra que já conheces. Então, pensa um pouco sobre como poderás fazer isto. Vamos reescrever a primeira equação. Então, temos 500A mais 200C, que é igual a 2.900 cupcakes. Agora, seria bom se, de alguma forma, te conseguisses livrar destes 500A. Poderás dizer, bom, deixa-me só subtrair 500A. Eu apenas quero subtrair 500A. Mas se subtraires 500A do lado esquerdo, também terás de subtrair 500A do lado direito. O A não iria simplesmente desaparecer. Iria surgir no lado direito. E continuaríamos a ter uma equação com duas incógnitas, o que não ajuda muito. Mas tu vês algo interessante. Tu dizes, mas isto aqui é um 500A. Se eu subtraísse um 500A e estes 300C? Então, se eu subtraísse 500A e o 300C do lado esquerdo, e porquê é que isso é útil? Vais fazer o mesmo do lado direito e depois irás ter um A e um C no lado direito. E tu dizes, espera, espera aí um segundo. Presumo que estejas a falar sozinho. Espera um segundo. Estou a subtrair o lado esquerdo desta equação, mas este lado esquerdo é exatamente a mesma coisa que o lado direito. Então, aqui eu posso subtrair 500A e 300C e posso subtrair 500A e subtrair 300C também aqui. Mas nós sabemos que subtrair 500A e 300C é exatamente a mesma coisa que subtrair 3100. Deixem-me clarificar. Isto é menos 500A menos 300C, que é exatamente a mesma coisa que subtrair 500A mais 300C. E sabemos que 500A mais 300C é exatamente 3100. Isto é 3100. Isto é o que a segunda informação nos indica. Então, ao invés de subtrair 500A e 300C, podemos subtrair 3100. Então, deixem-me fazer isso. Isto é entusiasmante. Então, deixem-me apagar isto, deixem-me apagar isto. E então, aqui, em vez de fazer isto, posso subtrair o mesmo valor que sabemos que é 3100. Subtrair 3100. Então, olhando para isto desta forma, parece que estamos a subtrair esta equação de baixo da equação de cima. Mas estamos apenas a subtrair a mesma coisa em ambos os lados. Isto é apenas álgebra muito básica. Mas, se fizermos isto, vamos ver o que acontece. Então, do lado esquerdo, 500A menos 500A. Estes cancelam-se. 200C menos 300C dá menos 100C. E no lado direito? 2.900 menos 3.100 é igual a menos 200. Agora, temos uma equação com uma incógnita e sabemos como resolver isto. Podemos dividir ambos os lados por menos 100. Dividir ambos os lados por menos 100. Estes cancelam-se e depois aqui ficas com 2. Então, C é igual a 2. Então, resolvemos uma das incógnitas que cada criança, em média, come 2 cupcakes. Então, C é igual a 2. Então, e agora como podemos descobrir quanto é o A? Bem, agora podemos pegar nesta informação e regressar a qualquer uma destas equações e descobrir quanto tem de ser o A. Então, vamos voltar a esta equação a laranja aqui e descobrir quanto tem de ser o A. Então, tínhamos 500A, 500A mais 200C, mas sabemos quanto é o C. C é 2. Então, 200 vezes 2 é igual a 2.900. É igual a 2.900. E agora só temos de resolver em ordem a A. Uma equação com uma incógnita. Então, temos 500A, 200 vezes 2 é 400, mais 400 é igual a 2.900. Podemos subtrair 400 em ambos os lados da equação. Deixem-me fazer isso. Subtraindo 400 e ficamos com... Isto cancela-se e no lado esquerdo temos 500A. Isto é muito entusiasmante. Estamos na reta final. No lado direito temos 2.500, 2.500, 500A é igual a 2.500. Podemos dividir ambos os lados por 500 e ficamos com 2.500 a dividir por 500, que é 5. Então, temos que A é igual a 5. E acabamos. Resolve este o enigma do rei. Cada criança, em média, bebe dois copos de água. Ah, desculpem. Não é copos de água. Não sei onde fui buscar isto. Cada criança come dois cupcakes e cada adulto irá comer 5 cupcakes. A é igual a 5. E então, com base no número de adultos e crianças que vêm ao lanche em tua honra, agora sabes exatamente o número de cupcakes que o rei terá de encomendar.